A CIDADE NO BRASIL Ótimo, ótimo Meu pobre Jillian Como se atreveram a fazer isso com você? E comigo? Bom, eles serviram ao propósito Mas chegou a hora de colocar um fim nessa interferência Usando as criaturas que o próprio DNA deles me ajudou a criar Acordem, tenho um serviço pra vocês Destruir Axel e sua equipe A CIDADE NO BRASIL A T-O-M-A-S-F A-T-O-M 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 Who rocks? A-T-O-M On your machine A-T-O-M A-T-O-M Let's go, vamos A-T-O-M Olha só, adorei a decoração do lugar É, mistura modernidade urbana com desastre de estar Ficou muito bom Ajuda ou cala a boca, Rock Cara, que bagunça Pois é, primeiro foi o Penny E depois foi o Tillian É, esse lugar virou um verdadeiro lixo Que beleza, Shark O seu quarto tá exatamente igual Não é piada, cara Eu não encontro minha coleção de bonequinhos dos melhores surfistas do mundo Está salva Se vamos deixar esse lugar habitável de novo Vamos precisar fazer uma Compra de mobília Olha só, eu vou ficar por aqui E começar o trabalho de separar o lixo das nossas coisas de valor, tá? Ah, é melhor eu ficar aqui também Alô Legal E vê se afasta ele das minhas coisas Esse negócio é feio e vai pro lixo Tira as suas garras disso Bem-vindos à Mega Shopping Sua loja que vende de tudo Se não estivermos aqui é porque você não precisa É, provavelmente Aquecedor, 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 aquecedor Ah, secador de cabelo É, eu acho que certo Ah 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 O que quebrou vocês têm que pagar E você, o esfregão está lá atrás Ah 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 Você sabe que vai ter que pagar por isso, não sabe? Reca, espera! Não acabe com ele! Deixa eu me divertir antes. Sei de duas pessoas que vão adorar conhecer vocês. Amigos, conheçam seus clones. Vocês não deveriam ter interferido nos planos do Sr. Lee. Agora a gente vai interferir nos seus. É como olhar num espelho feio. Credo. Eu não acredito que tenha o mesmo DNA de uma coisa tão patética como você, idiota! Vamos trocar? Boa ideia. Ah! 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 Vem, gatinha. Vem. Podem parar aí. Política da loja. Nada de luta na sessão de alimentos. Qualquer reclamação é com a polícia. Ai, polícia. Vambora. Ordens do Sr. Lee. Você aceita tíquitos? Um rastreador. Foi assim que eles nos encontraram. Lee deve ter instalado antes de passar para o lado negro. E parece que ele ainda está no negócio de clonagem. Agora ele está querendo a gente fora da jogada e está usando nosso próprio DNA para fazer isso. Eu não acredito que uma coisa tão feia pode ter sido feita do meu DNA. Eu não entendo. Por que clonar dois patetas como vocês que não podia ter clonado a mim? Dois clones meus poderiam ter acabado com essa equipe bem facilmente. Está legal. A gente vai descobrir isso logo, logo. Olha, pessoal. O Lee quer acabar com a gente e eles sabem onde estamos. É melhor se prepararem para receber. Hulk é o meu nome. Eu sou o cara mais bonito do pedaço. É verdade. Eu sou o cara. Eu sou o Hulk. O melhor do pedaço. Tenho que ficar acordado. Tenho que ficar acordado. O rastreador está sinalizando. Quer dizer que eles estão por aqui. Está na hora do despertador tocar. Ah, mas o que? Ai, cara, eu esqueci que a gente tinha mudado pra casa das baratas. É o Garrett, vambora. Tô acordado, tô acordado, sir, senhor. Oh, que lugar bacana vocês arrumaram? Ficar no centro aquático era perigoso. A gente precisa ficar na moita por um tempo. Eu tenho uma coisa pra alegrar vocês. Ainda é experimental e não muito confiável. Eu fiz algumas mudanças. Pessoal, o Airjet. Ou, como gosto de chamar, o carro dos sonhos de Axelman. Legal! É mesmo. Eu peguei emprestado num laboratório. Depois do ataque de ontem, eu achei que precisavam de ajuda. É claro, o Axel é sempre o queridinho. Eu não posso colocar asas na minha mochila, meu caro Hulk. Mas eu consegui requisitar mais uma coisa. A Blade Jet. A Blade Jet. Nossa, que demais! É, mas eu acho perigoso deixar essas belezinhas estacionadas nesse bairro. Acredite em mim. Não vai ter problema. O Airjet vem com o pacote de segurança de última geração. Eu não tô nem aí pra quantos alarmes anti-roubos ela tem. A minha Blade Jet eu não estaciono nessa rua. Então, onde foi que você estacionou? No telhado? Acha que o Sr. Yu vai nos devolver o depósito? Então, Axel está escondido com a equipe. Interessante. Quero eles esmagados! Mas nós não sabemos onde eles estão. Encontrem Axel e vão encontrar a equipe. E o lugar certo para encontrar o nosso querido Axel é onde as pessoas gostam de dirigir depressa. Muito, muito depressa. Vamos ver, Gary, se você me impressiona. Uou! Tudo bem, cara? Tá legal. Já tô impressionado. Sai da minha frente! Hora da batida. Ah, isso só pode ser brincadeira. Ai, é por isso que todos devem usar o centro de segurança. Um conselho pra você. Controle sua raiva. Tá usando o tênis de corrida, é? Se não aguentar o calor, Axel... Saia do carro, esporte. Vamos lá! Até mais, Otálios! É, até mais! Eu não acredito! O que você fez com o meu carro? Simples, cara. Ele dirigiu. O Axel, é... Amassou o para-choque? Na verdade, eu acho que o para-choque tá legal. Não posso devolver o airjet pro laboratório assim! Olha, a culpa não foi minha. Eu encontrei as sementes do mal do Sr. Lee. Bom, na verdade, foram elas que me encontraram. Oh, agora eu sei o que o Sr. Lee passou com vocês. Vocês conseguem destruir tudo! Ah, entendi! Então foi por isso que ele virou um maluco psicopata que quer destruir a gente? Por falar nisso, acho que encontrei a solução pro problema de habitação de vocês. O centro aquático. Eu fiz algumas mudanças. Transformei o centro aquático no desmanche de carros de Landmark City. Beleza, o airjet direto pra lá. Como fez isso tudo tão depressa? Magi. Chama-se Optigrama. É uma versão de testes de uma coisa que o Sr. Lee inventou antes de ir embora. Quer dizer que é apenas luz? Não é apenas luz. Toque. É sólido. Saca só isso! Shark! Cuidado! Caramba! Não se faz mais lixo como antigamente. Desculpa. Sabe como é? Ainda é experimental. Não se pode confiar muito. A tendência é se desintegrar quando sofre muita pressão. Mas deve bastar pra encobrir a sua presença aqui. Ah, para com isso. Fala sério. Você acha que esse showzinho de luz vai enganar alguém? Oi. Eu notei que vocês estavam abertos e vim deixar isso aqui. Então, onde querem que eu coloque? É, pode deixar por aí. Eu acho que isso responde a pergunta de vocês. Então, o que me dizem? Ah, nós vamos ficar. É isso aí. O que chega voando e salva a pátria. Opa, temos um probleminha. Ah, droga. Eu trouxe eles direto pra cá. Ah, e aqui estão eles. Eu acho que essa é a hora de testar esse disfarce de ferro velho. Ah, de onde veio isso? Ah, ferro velho. Igualzinho àquele bando de adolescentes. Oh, King, será que você pode sair de cima? Shhh. Ah, o que ele tá com medo? Ah! 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 Não tem mais para onde fugir. Exo! Chega de brincadeira. Agora sim é para valer. Suas pilhas de ferro velho falsas não podem me deter. Aí, garoto rinoceronte, toca uma música nesse seu chifre de flauta. Não. Admito brincadeira com o meu chifre. Ah! É, esse carregamento veio bem a calhar. Ah! Ah! Ah, Nexel, me pegaram! Posso me ajudar aqui? É, eu estou trabalhando nisso. Isso não acabou. Sujou. Corram! Corram! Axel! Você está legal, cara? Galera, acho que resolvemos nosso problema de moradia. Caramba! Esse lugar é demais! Eu não acredito! Uau! Isso que eu chamo de vista! Sabe bem o que isso significa, não é? É que nossos problemas de habitação acabaram. Tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Obrigado.